Tem alguma mágoa, raiva do Palmeiras de quando era jogador? Neto responde. É só chegar no youtube.com.br Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Rapaziada, vamos escrever youtube.com.br Tá bom? Pode dizer pra vocês que eu fico assim emocionado de ficar com a mesma roupa. Muito feliz, né? A gente faz tudo ao vivo, tá gente? Qual foi o maior parceiro que a vida te deu no futebol? O Mauro, ponto esquerda. Ele foi o cara, ele continua sendo o cara mais maravilhoso. Meu melhor amigo no futebol. Mas no futebol eu não encho a mão de cinco amigos assim. Tem muita gente que não gosta da gente, diga-se de passagem. Porque amigo é aquele que tá com você na hora boa, na hora ruim. Quando você tem um problema em casa, quando você não tem, quando você sai pra conversar. Amigo é aquele que se preocupe com os seus amigos, né? E eu me preocupo com os amigos do Cascão. Eu me preocupo com os amigos do Mauro. Eu me preocupo com os amigos do Veloso. Já saiu muito para a balada com o Cascão? Eu acho que duas vezes. Que por sinal eu nem queria ir. É que ele é muito, ele é apaixonado pelo 2-2-2, do Edu. Mas isso há muitos anos, há mais de dez anos. Ele sai muito, ele vai muito. Quando a esposa dele vai pra São Manuel, ele sai demais. Escondido, não hoje na pandemia, não dá pra sair mais. Mas ele é vagabundo. Essa humilhação, eu não passo. Você já passou, Veloso? Não. Você já passou? Você passou nessa pandemia? Jamais passaria. Jamais eu passaria uma humilhação como essa. Por que foi ser feito dispensado da Ponte Preta? Não, eu fui embora da Ponte Preta. Porque eles não quiseram deixar eu ficar alojado. E graças a Deus que eu fui embora. Porque até hoje nem título existe aí. Porque foi em 78 isso aí. Que orgulho. Eu amo o Guarani. Parabéns. O dia que a Ponte Preta tiver um apresentador igual eu, pode falar da Ponte, né? Mas não tem título, né? Tem alguma mágoa, raiva do Palmeiras de quando era jogador? Do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, nenhuma. Nenhuma raiva. Absolutamente zero de raiva. Não tem nenhuma do Palmeiras. Ah, que por sinal, o palmeirense que tem raiva de mim porque eu dei certo no Corinthians. Porque eu virei ídolo no Corinthians. Ah, que por sinal, o que é isso? Tá doido? Não falei! Tá doido? Não falei! Não falei que quem vai pecar no Pagati? Não falei pra você, Pepinha? Não falei, Maria Angélia? Eu vou fazer o programa de Pepinha? Quase foram as suas sensações? Quais foram as suas sensações quando eu fui campeão? Foram as sensações mais maravilhosas de um jogador de futebol ter sido campeão pelo primeiro título do Corinthians. Foi inesquecível até hoje. Olha que legal. O Departamento Cultural orgulhosamente homenageia o inesquecível herói de 1990, José Ferreira Neto. Sou eu. Sua raça fazia as bandeiras se enroscarem no ar. Suas cobranças de falta faziam tremer os degraus de pedra no estádio. Neto, graças a você o sol brilhou mais forte. A lua apareceu mais cedo. Obrigado, guerreiro de São Jorge. Corintiano campeão brasileiro. Isso aqui vale mais do que qualquer troféu. Essas palavras valem mais do que qualquer coisa. O fato de ser lembrado já é muito gratificante. E que deveria ser para todo mundo. Neto Responde.